Olá pessoal, bem-vindos a mais uma... não vai ser uma série, não sei quantos vídeos vai ter disso aqui, mas bem-vindos ao nosso videozinho de um jogo chamado... ah, cadê? Eu quero voltar... aqui, Stick Nightmare. Tiopes, o que caramba é isso que você está jogando? Stick Nightmare é um joguinho de um amigo meu, um amigo meu chamado Pedro, ele é esse PCMX que está escrito aí, e é um joguinho daqueles tipo... como é que é o nome mesmo? É Wanna Be The Guy, é Wanna Be The Boss, ou até Super Meat Boy, esses jogos difíceis de você morrer pra caramba, sabe? Ele mandou uma chave aí pra eu fazer uma propaganda do jogo pra ele, não é brincadeira, eu pedi uma chave pra ele, porque ele está todo empolgado com o jogo, e eu achei o jogo muito bem feitinho, e eu queria jogar, então a gente vai fazer um videozinho aqui, se ficar legal a gente faz mais. Então é basicamente o seguinte, você é um cara bêbado que está saindo do bar, e você tem que passar por obstáculos e coisas do tipo, são gráficos bastante simples, mas que eles servem para o propósito do jogo. Ele é um jogo difícil, eu vou morrer bastante, depois o meu amiguinho Pedro vai ficar vendo o vídeo e falar, mas você é muito ruim, você morreu ali, não sei o que, enfim, vamos lá. Por que que eu não avancei de fase? Como é que é? Eu tenho que passar sem morrer de nenhuma vez pra avançar. Pronto. Pedro, você me deu uma versão bugada desse jogo, Pedro. Ok! Vamos lá. O que é isso? Não. Ok. Ah, eu tenho que sair. Ah, tá. Perdão. Não tá bugado, não. Eu tenho que pular aqui. Eu não tenho... Ah! Ok. Eu tenho que chegar na porta ali. Não, mas tá travado. Droga. Bom. Ok. Opa, não. Não, também. Não. Ah, droga. Não. Tem uma coisa que se você bate na parede, ele perde a direção de onde ele tá indo. De onde ele tá indo. Eu sei que tem uma forma mais fácil, Pedro. Calma. Vamos lá. Muito fácil. E eu consigo fazer o warp no último save point, meu. Se eu quiser. Só apertar a tecla E. Até porque em alguns momentos, tipo o que tinha acontecido comigo agora, você pode ficar travado. Ok. Vamos lá. Agora sim. Novo record, hein. Vamos lá. Get all items to awake. Pegar todos os itens pra acordar. O que? Solar? Ah, tá. Aqui ele fala de usar o warp. Opa. Mas eu quero pegar todos os itens. Não, eu não quero passar ainda. Hã? Hã? Pô, caramba. Peguei um item. Tem mais um item, pelo jeito. Tá ali. Ah, não. Um dos itens é o celular mesmo. O que eu estou fazendo? Ok, peguei todos os itens. E o que que eu acordei? Bom, aqui é só pra morrer mesmo. Eu tava tentando subir ali em cima. Mas é isso aí. Mano, o que que eu acordei? Awake o quê? Jump e walk for precision. Tem um botão que anda, o R. Isso. Ok. Ah, não dá pra fazer. Tá bom, tá bom. Você fica segurando o botão de pulo e ele quica. Acho que é mais fácil eu simplesmente... Andar. Ao invés de tentar pular. Aí. Hã? Não. 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 Oh, caramba. Ah! Não. Ok. Isso aí. Fácil. Estou no bar. E aí? O que que é? O passeio do mundo, será? Ah, sim. Oh, caramba. Tem um negocinho secreto aqui. Ah, que mancada. Você tava certo aqui. Bom, depois eu vejo isso. Eu quero aquele presentinho. Como? Como? Ó, eu vou... Eu vou desistir Uh, peguei Não faço ideia do que seja, mas peguei Vamos ver se vindo daqui Ah, eu tava complicando minha vida Por que que ele deixou aquele vão ali? Só pra sacanear mesmo? Uh, peguei Não Bom, já contou Não sei se era a forma certa de fazer isso, mas foi Oh, meu Deus Começamos bem já Tem um baguinho ali em cima, hein Uh Tem... tem time Não, mas eu quero pegar o presente Ah, tá Ui, quase deixei quieto Ah, não Faz isso não Ok Aqui tem que ir andando mesmo, é? Não Hum Tá aqui ao final Ok, tem timing pra aquele botão também Por que não? Né? Ui, 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 ui Ele enrosca Ah 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 Eu tinha conseguido Guia completo Stickhase Não 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 pode encostar na parede Que esse imbecil para Não Eu vou colocar no No título do vídeo O jogo mais difícil de todos os tempos Veja no que deu Será que se eu começar o vídeo gritando Será que a gente chega em 5 mil likes? Não Ufa Que bom que eu não preciso voltar a pegar a chave Pelo menos nisso ele foi generoso Quero ver pessoas fazendo Runs sem mortes nesse jogo Ele fica falando Ah, vai tentar fazer sem mortes Eu não Fih Aff Ok Ah, tá Eu quero solar Tá Tá Ui Ah Gênio Uau Ah, véi Onde está o presente? Onde está o presente? Onde está o presente? Está de zoeira Comigo Ok Só estou morrendo agora Ok, estamos acho que na última fase Desse mundo Não Não Deixa eu ver uma coisa É Ó, tem um sapinho aqui Ele indica Ó, eu entendi o sapinho aqui Mas Não Filho de uma Ó Vamos, não Ah, ah Nossa Ok Eu acho que eu conheço essa aqui Já joguei isso aqui Numa versão Há um bom tempo atrás Isso Ah, não Ah Será que eu perdi? Não, não tinha perdi... Não Ó, tem que arrumar... Não Eu tava pisando no botão e não ativou Jogo roubado Não Não E qual a porta que abre com isso aqui? É, aquela lá de baixo O que eu vou fazer ali? Esquece Não vou pegar esse item Dane-se Já fica o primeiro xingo aqui Não pode mexer no ângulo da câmera assim Vou ter que ir a cegas no negócio Ah 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 Ali Não, não dá Esquece Essa não dá Você não tem como ver a ordem das coisas Né? Né? Tá bom, né? Não acredito nisso Vai Vai ficar sem aquele item ali Dane-se, não tem como pegar Roubado Ok Chegamos em Uma segunda noite Ou seria a terceira Não, ainda é a primeira noite Ah Eu ia falar que eu era muito ninja Olha, eu sou muito ninja O que é aquela porcaria ali em cima? Isso aqui, ó Ah, é só um lustre Ok Tá O senhor é um corno Ah Não precisa pegar a chave? Os itens mudaram Eu não percebi Ok Aqui Não tenho Nada a fazer ainda Certo Cúmulo Ah, tá por cima Não 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 Fui, foi Ok Ah, tá Agora sim Hum Tem física no jogo Que bonitinho Ah Mas por que tem dois? Tem o azul Ah Ah Tá Um era pro item Vou pegar aqui Uh Tá Ok Ok Ah Falta um item Ah não O item ali É o controle remoto Tá Que hora que eu tenho que pular? Ah Ok Ok Eu sei Agora Não Um pouco depois Aí Que hora que é Seu corno Tem como Tem como Já se eu chegar Bem na ponta Bem na pontinha Aqui Pular Eu consigo Ah Ah Véi Ah 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 Tá Isso aí Vamos lá Get ready Já posso passar a fase? Não? Tem um gato em cima do Da cama É isso? Eu não posso dormir Porque tem um gato em cima da cama Não Pera aí Como é que eu pego aquele negócio ali? Por que que eu já Ah tá Perdão Agora eu tenho que achar o botão azul Por que que eu voltei pra cá? Ah Ah O que é isso? Certo Ah, velho Não Não Ah, entendi É que eu pisei no Aquela hora lá, eu pisei no bagulho Meu Deus, cordas Sério mesmo E eu nunca vou saber O que esse botão que eu tô apertando Ativou, né Não Era isso que tinha ativado? Tá Gente Já não tá funcionando mais Minha cabeça Ah, o gato saiu dali Ah, tá bom Ah Peguei o presente E um item Tá bom, chega Get ready Vamos lá Tem um ponto seguro? Tem Ó, se tiver espinho aqui No lugar que não dá pra ver Eu vou xingar Tá Ufa Isso é um chefe Isso é um chefe? Ah, velho Ah Por essa eu não esperava Chefes Ah, droga Tô com medo Tô com medo de saber o que ele tá fazendo ali Ele tem uma arma É isso? Não 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 Nossa senhora Tem um item ali Ah, matei Ufa, felizmente ele É generoso com Ah, acho que só dá pra pegar os itens e matar ele sem morrer É isso? Ah, e quando você pega o... Ah, é um borrifador de água Pra expulsar o gato É isso? Parecia uma bebida Ok, estamos na balada Bêbados como sempre Nosso personagem principal tem um grande problema aí com bebida alcoólica Chegamos numa nova noite Sim, a noite 2 Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Stick Nightmare Eu posso ter falado de Stick Race porque era o nome antigo do jogo Stick Nightmare está disponível na Steam por R$11,00 e uns quebrados aí É um joguinho divertido É bem estressante Não recomendo Não, brincadeira Recomendo sim Pra quem gosta de um desafio aí É bem legal Pegar todos os itens parece complicado E se possível eu faço um outro vídeo mais tarde Mas esse fica como conhecendo Stick Nightmare Então Estou esquecendo alguma coisa, Reza? Não Então, muito obrigado pela presença de todos e até mais Você mandou o dado do depósito pro Pedro? Pra ele pagar daí? Quanto que a gente cobrou dele mesmo pra fazer a propaganda? Mil reais? Mil reais Acho que daí ele vai conseguir umas duas vendas a partir do canal, mas tá bom Tchau, né? Tchau, é a próxima! Obrigado.